Você comeu tudo já? Essa boquinha de formiguinha não dá para entrar comida não, é, abre uma boca de leão, é, jogar para fora, vou recolher e jogar de novo, não acho que seja saboroso desse jeito, é melhor comer. Abre a boca, abre a boca, nem coloquei a comida toda, agora coloquei tudo. Hum, 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 que comida gostosa, hum, 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 delícia mãe. Quer mais? É, o que você falou? Mais Mande mais, adoro quando abre o bocão Arrasa Abre o bocão e arrase, menina É Come tudo de olho pra fazer Tinha que informar, eu vou vencer Eu vencerei você Abre o bocão e arrase, menina Abre o bocão e arrase, menina Esse daí é um pedacinho que tá maior Você não gosta, né, de pedacinhos, né, mãe?